Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha, pra que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem vários conteúdos também todos os dias, os links estão aqui na descrição. E pra garantir conteúdos antecipados como esse que você tá vendo agora, é muito simples. Se você vai entrar lá no Apoia-se ou no Clube de Membros aqui do YouTube, por R$ 5,00 por mês, você vai garantir conteúdos antecipados toda semana pra você assistir, beleza? Bom, meu povo, vamos falar da última semana do futebol americano-brasileiro, né? Saiu ontem um vídeo da outra semana, 15 dias atrás. Seu último final de semana tivemos menos jogos, os jogos foram mais rápidos pro ar a grande maioria, então eu pude parar pra ver os que ainda não foram em live, mas já até avisando que esse nosso semana temos mais de 20 jogos. Então, provavelmente a gente já vai ter aí o novo formato que eu falei no último vídeo, né? Onde eu vou começar a fazer vídeos mais individuais de alguns jogos que eu achar que merecem ou que já vão estar prontos e que eu queira, obviamente, falar, né? Mas vamos lá. Foram sete jogos, vamos começar pelo brasileirão, começando pelo brasileirão feminino, né? Tivemos a abertura, a competição que esse ano tem três equipes. Duas delas se enfrentaram e a equipe da portuguesa Avengers venceu o Curitiba Silverhawks por 8x7 no jogo em Curitiba. É uma vitória extremamente importante porque, na minha concepção, são as duas melhores equipes do campeonato. Tem o Brasília Pilots também, mas acho que ano passado era um time que estava um pouco mais atrás. Então, a perspectiva, sem ter visto muita coisa nova, é de que esses times são os dois melhores. E é uma vitória muito importante porque tem a preferência do mando de final, né? Então, agora, a equipe da portuguesa, teoricamente, se vencer o Brasília Pilots, garante a sua vaga na final e garante o mando do jogo. Caso vença o Brasília Pilots, esse é o único time entre os três que vai poder ter duas vitórias e vai trazer a final pra São Paulo, pra ABC, né? Seja onde for. O 8x7, eu acho que retrata muito do que foi o jogo, né? São duas equipes que, na minha opinião, têm ataques muito criativos. Eu acho que esse é o grande diferencial. São times que conseguem ter plano A, B e C. E são times que não abrem mão de tentar coisas diferentes. E eu acho isso muito legal, muito importante. Apesar do tempo, da chuva, foram duas equipes que não abriram mão de passar bola, não abriram mão de tentar investir no seu jogo aéreo. É, equipe da portuguesa que tem a Sol, que tem, na minha opinião, um braço um pouco mais forte. Então, até em profundidade, tentava um pouco melhor e teve sucesso na campanha que acabou ocasionando o touchdown da equipe. Mas foi um jogo extremamente equilibrado, né? Foi um jogo que as defesas foram extremamente dominantes. Que um ponto de diferença, onde a gente vai falar de special teams, né? Era uma jogada que talvez nem tivesse desenhada pra Larissa fazer a conversão de dois pontos. Não só tava como holder, mas viu a janela e conseguiu transformar. Foi a vitória. É o momento que você joga uma moeda pro alto. É um tudo ou nada. Que acabou dando certo, né? E se pagou. Então, a gente tem que meritar esse jogo dessa forma. Mas as duas defesas jogaram extremamente bem. Conseguiram sempre se ajustar ao que o ataque adversário estavam fazendo. E muito importante. Não sentiram tanto o campo mais pesado. Ou tanto o efeito da chuva. Jogadora molhada. Que às vezes acaba escapando. Perde um teco aqui e ali. Então, um jogo muito parelho. Muito equilibrado. As equipes realmente prontas pra esse desafio. Curitiba Silverhawks e Português Avengers. Na minha opinião, é o maior clássico do futebol americano feminino equipado. Porque são duas equipes que estão há muitos anos brigando. Um ano a Portuguesa ganhou. No outro o Silverhawks ganhou. Esse ano são os dois times aí que estão na briga de novo. Então, é um jogo que foi muito bom. Queria destacar também a outra Larissa da defesa da Portuguesa. A Larissa que teve ali dois, três lances de muito impacto também durante o jogo. Então, assim. É um time que já tem ali uma defesa carregada de jogadores que pode fazer muitas jogadas. A Larissa apareceu muito bem. As duas Larissas mais uma vez apareceram muito bem. Mais um destaque pra Larissa, a camisa número seis. Que é uma jogadora que eu, particularmente, nunca tinha reparado tanto. Talvez seja até uma falha minha. Mas, assim. Um baita jogo pra equipe do Silverhawks também. Eu acho que tudo que foi falado da equipe da Portuguesa vale pra equipe do Silverhawks. Uma equipe que até mais... Na minha opinião, tem até um pouco mais de fisicalidade pra tentar correr com a bola. Mas um time que igualmente não abre mão de um jogo aéreo. Que tenta produzir de formas diferentes. E que foi um detalhe mesmo. Um jogo de um ponto de diferença. Special Team Matters. E eu sempre falo isso aqui. Bom. Indo agora pro Brasileirão. Temos um jogo pela D3. Que rolou. Um jogo pela D3. Um jogo pela D2. E dois jogos pela D1. Começando pela D3. Vitória do Marigapairos. 40 a 0. Em cima do Assis Captains. A equipe de Assis se despede da competição. Com dois jogos e duas derrotas. Jogou pra sua torcida pela primeira vez na temporada do Brasileirão. Um jogo dentro do que esperava. Imaginando o que o Pairos traria pro jogo. A verdade é. Eu acho que o Pairos não trouxe ofensivamente nada muito mirabolante. Nada muito diferenciado. Mas o Pairos conseguiu ganhar o jogo na trincheira. Que acabou sendo o grande problema pra equipe de Assis. E na minha opinião. É o maior aprendizado pro Assis Captains na próxima temporada. Profundidade de elenco. E um time que tem que ir pra academia. Brincadeiras à parte. O time sofreu na final contra o Cannibals. E sofreu nos dois jogos do Brasileirão. Porque não teve força na trincheira pra brigar. E isso pra um time como o Assis. Que tenta correr com a bola. Que é um time que ainda tá achando a melhor forma de jogar ofensivamente. E que a defesa talvez trabalhe num sistema mais simples. Você precisa ser muito físico. Você precisa ter as trincheiras muito bem postadas. Pra conseguir brigar nos jogos. E isso acabou pesando muito. O time não teve o Thiago. Que é o quarterback titular da equipe. Então o Paulo acabou sendo o cara a ser utilizado. Um quarterback que não arrisca tanto em profundidade. E às vezes acaba até errando menos. Mas também tem menos janelas ali pra produzir big plays. E nesse aspecto o Thiago acaba se destacando um pouco mais. Mas eu acho que o jogo físico ele acaba pesando muito, muito, muito nesse jogo. Muitas faltas também que acabaram atrapalhando em alguns momentos as duas equipes. E pro Pairos eu acho que talvez tenha sido meio que até uma estratégia de não vamos mostrar muito. Porque no Paranaense, como eu falei, era uma equipe que tentava muita coisa diferente. Tentava rodar algumas coisas diferentes. A gente viu uma rotação ali dos quarterbacks também. Então talvez até se segurando um pouco. Pra o que vai tentar mostrar contra Arapongas. Ou fazer alguma coisa diferente. As duas equipes agora decidem quem vai para os playoffs. E vai ser um jogo bem legal. Mas eu acho que é isso. A equipe de Maringá começa bem. Começa com um bom placar, jogando fora de casa. E pra equipe de Assis eu acho que é um aprendizado pro ano que vem. O time foi vice-campeão da série prata. Vai jogar uma série ouro que tem algumas equipes que estão mais ou menos no mesmo nível. Algumas que estão um pouquinho melhor. Então eu acho que foi um aprendizado bem legal pra equipe. Uma decisão acertada de jogar na D3. Acaba se encerrando em dois jogos. Mas eu acho que aí, mais uma vez. Você cria casca jogando contra times diferentes. Então em cada dois times do Paraná que conseguiram trazer um jogo melhor. E você consegue levar aprendizados pras próximas temporadas. Bom. Indo agora pro único jogo que tivemos do Brasileirão D2. Vou tirar esse fone que tá me atrapalhando. E eu fico com medo de de repente tá falando muito alto. Vitória da equipe do Vikings contra o Sorocaba Vipers por 3x0. É o jogo que eu tava lá nesse último final de semana. Jogo que foi decidido ali num fio de gol de 35 jardas do Matheus, a.k.a. o Boquinha. E assim, foi um jogo muito apertado, como eu imaginava. Mas eu confesso que eu esperava mais dos dois ataques. Eu acho que são dois times que tem dois quarterbacks bons. Mas dois quarterbacks que tem problemas parecidos no aspecto de demoram um pouco pra esquentar, né? Pra achar um pouco do ritmo. Eu acho que o Gustavo, por exemplo, não era nem uma questão de força. Porque, assim, na verdade era uma questão de força. Muita força na bola em muitos passes. E isso acabou atrapalhando muito todos os recebedores, né? Poucas bolas ali que estavam numa situação melhor, né? E o Hummel, eu acho que também é um... É um pouco de assim... O Vikings é um time que corre primeiro pra depois passar. E isso também afeta o seu quarterback. Num jogo na chuva acaba afetando ainda mais, né? O Vikings que perdeu o PH na primeira campanha do jogo, né? Não viu ao certo ainda o que foi a lesão. Mas ele acabou ficando de fora. E fez o time fazer uma troca no estilo de como corre. Como corre que eu achei interessante. O time começou a correr com dois running backs. Formações mais pesadas. Strong, AI. E investindo mais nisso. Usando Thales como cavalo de corrida. E foi bom. Eu acho que não foi excelente. Mas foi uma boa adaptação à situação do jogo. Considerando, de repente, evitar muitos turnovers, né? E jogar, às vezes, muito em espaço. Mas foi uma estratégia pra equipe se manter no jogo. E no único drive que o ataque realmente produziu. Que correu relativamente bem. Conseguiu um passe ou outro. Foi a campanha que posicionou o time pra chutar. E garantir os três pontos. E garantir essa vitória. Então, assim... Eu acho que os dois ataques saem devendo desse jogo. E as duas defesas saem sabendo que fizeram tudo o que podiam. Eu acho que até no final do jogo ali. Teve uma última campanha que teve um problema na gravação. Que a equipe de Sorocaba tava numa ótima posição pra pontuar. A defesa do Viking subiu. E conseguiu parar. Porque Sorocaba... O melhor do jogo de Sorocaba, sem dúvida, foi o jogo terrestre. Principalmente com o Tyson. Um cara grande que corre. Grande mesmo. O JP também teve algumas boas corridas. São dois running backs de estilos diferentes. Que tão tentando se complementar. O Fred, que era running back, agora tá jogando na defesa. Tá fazendo um bom papel também. Mas foi um jogo bom nesse aspecto. Acho que dois times que realmente estão em níveis bem parecidos. E que fizeram um bom duelo. Mas também a gente tem que falar que foi um jogo extremamente faltoso. E isso atrapalhou muito, na minha opinião, o andar do jogo. Jogador editado. Falta pessoal. Muita falta que travou o jogo. Dando muito campo pra um adversário numa situação ou outra. Então eu acho que são aprendizados. As duas equipes voltam a se enfrentar no Brasileiro 1 e 2. Inclusive o próximo jogo será entre elas em Sorocaba. E tem os outros dois jogos pro Viper. O outro jogo pro Viper contra o Paranaense. Que vai ser o Bristol lá. E o Vikings ainda tem os dois jogos contra os Paranaenses pra fazer. Eu não lembro agora se o Viper vai encarar o Guardian Saints. Ou o Bristol. Provavelmente o Guardian Saints. Porque o Sorocaba vai pra lá. Mas assim, um 3x0 que teria sido justo pra qualquer uma das duas equipes. Porque foram jogos que as duas defesas jogaram muito bem. Os ataques ficaram devendo. E Sorocaba, apesar de ter conseguido com seu jogo terrestre mais volume nas campanhas. Foi um time que perdeu a oportunidade de vencer no final do jogo. E tem muito mérito pra defesa do Vikings nisso. Bom. Indo agora pro Brasileirão D1. Tivemos dois jogos. Um jogo pelo Grupo A e um jogo pelo Grupo B. Vamos começar pelo jogo do Grupo A. Vitória do Rio Preto Wilders por 16x0 contra o Gama Leão e Judá. Um placar que surpreendeu muita gente. Me surpreendeu em primeiro momento. E quando eu vi o jogo, eu consegui entender um pouco melhor esse placar. Eu acho que existem duas coisas que a gente tem que colocar na balança. Primeiro, foi um jogo abaixo do Rio Preto Wilders. Foi um jogo abaixo do Rio Preto Wilders. Pra mim, é... Do que a gente tava vendo do time até agora, foi um jogo bem abaixo. Mas a defesa do Gama também vendeu caro essa vitória. Foram três turnovers que essa defesa forçou. Conseguiu alguns tackles for loss. Conseguiu forçar. O Verlang às vezes vai ter que soltar a bola um pouco antes. Ou a se livrar da bola. Então, tem mérito pra essa defesa do Gama. E você coloca na balança alguns drops. Você coloca na balança algumas jogadas ruins. Algumas faltas. Então, são os fatores que se juntam pra ter sido um placar mais apertado. Duas pontuações só no primeiro tempo. Uma corrida com o Ferrari. Uma corrida com o CJ. Os dois que chegaram agora estão sendo realmente os running backs da equipe pra esses primeiros dois jogos do Brasileirão. Mas eu acho muito interessante porque a forma como o Gama perdeu esse segundo jogo foi totalmente diferente do primeiro. Porque no primeiro eu senti que o Gama perdeu porque quis jogar o jogo do Dragons. E nesse perdeu jogando o seu jogo. Então, foi um time que passou menos a bola. Que tentou correr pensando também no relógio. Que a defesa jogou de uma forma mais organizada e cometendo menos faltas. Então, é isso que eu tinha falado na prévia. É uma evolução do jogo um pro jogo dois. Contra um bom adversário. Então, existe um mérito pro Gama além de ajudar. Mas também é óbvio. É um ataque que não conseguia passar a bola. Que tinha limitações no seu jogo terrestre. Conseguiu alguns flashes ofensivos. Em como corria e quando corria. Mas encarou uma defesa extremamente organizada. Que forçou muito a situação de terceira direita longa. Muito três e fora. Então, foi um jogo bem... Eu não diria um jogo equilibrado. Eu acho que é o tipo de jogo. E aí, acho que a gente entra um pouco na justificativa do placar. É um tipo de jogo que, às vezes, o ataque de Rio Preto entra no automático. A nossa defesa vai garantir esse jogo. Então, o time acaba não tendo o mesmo volume. Ou não tendo, talvez, a mesma intensidade. Porque, assim, não foi um jogo bom do Verlangue. Os recebedores também ficaram devendo um pouco. A linha ofensiva, eu acho que jogou bem. É natural uma jogada ou outra. Corrida não entrar. Um passe ser apressado. O problema seria se fosse o jogo inteiro. E isso não aconteceu. Então, acho que a linha ofensiva e os running backs acabam sendo eximidos. Dessa... Dessa... Desse jogo ruim. Por assim dizer. Mas... Acho que foi um jogo abaixo. O Rio Preto vai, mais uma vez. É um elenco que, esse ano, está mais reduzido que o normal. É um elenco que, realmente, tem poucas pessoas. E que vai ter jogos como esse. Como a gente falou, no começo da SPFL, também, não foi o ideal. A equipe quase perdeu para o Celos. Depois, quase perdeu para o Avengers. Perdeu, efetivamente, para o Ryan. Depois, ganhou, não jogando tão bem. Mas, aí, foi campeão jogando bem. Depois, estreou jogando bem. Eu acho que é natural. Quando a gente vê um time que está numa boa fase, como o Rio Preto está passando nos últimos dois, três anos, a gente sempre espera jogos dominantes. E nem sempre eles vão acontecer. Já fora de casa, Brasília, viagem longa. A gente tem que entender todos esses fatores também. Mas, o importante é que o time está 2-0. Só depende de si. Vai ter mais dois jogos ainda. Um contra o Dragons e o Brown Spiders. O Dragons em Ribeirão e o Brown Spiders em casa. Bom. Indo agora para o jogo do Grupo B. O jogo que muita gente estava esperando. Muita gente estava ansiosa. Curitiba, Crocodiles. 35 a 14 contra o Spartans Football. Então, o jogo foi em Curitiba. As duas equipes venceram na estreia. Uma expectativa. O melhor elenco que o Spartans já trouxe para disputar nacionais. Mas, prevaleceu a experiência. Prevaleceu a tradição do Curitiba Crocodiles. Uma boa vitória. Vitória muito construída no primeiro tempo. Isso é verdade. Porque, mais uma vez. Mais uma vez. Em um jogo grande. Eu uso esse termo muito. Mas, às vezes, eu acho que até uso errado. Mas, nesse caso, eu acho que era um jogo assim. Mais uma vez em jogo grande. O Spartans demora muito para acordar. Primeira campanha. Uma interceptação ruim do mamão. Que, na sequência, em três jogadas depois. O Crocodiles está em endzone. E consegue pontuar. Depois, segunda campanha do ataque do Crocodiles. Termina em endzone também. Depois, no segundo quarto. Um punch. Que o Fletcher consegue achar muito bem os espaços. Um chute que acabou não ficando tanto tempo no ar. Abre 21 a 0. E aí você vai para o segundo tempo. Que o Crocodiles joga o seu jogo. Que é um jogo mais cozido. Que a defesa consegue sempre evitar. E muitas big plays. E cede um pouco. Recupera. Cede. Recupera. Então, assim. Foi um jogo que o Spartans, mais uma vez. Como eu já até falei no Instagram. Todas as eliminações. Ou derrotas do Spartans. Que a gente vê recentemente. Todas elas têm isso em comum. Um ataque que começa mal. Ou um ataque que demora para engrenar. A defesa também começou mal. Acho que não dá para tirar esse método também. As primeiras duas campanhas terminarem na endzone. Tem o seu fator de culpa. De repente o time não estava tão ligado. E acabou tomando ali corridas no começo do jogo. Também teve falta na segunda campanha. Que acabou atrapalhando um pouquinho. Depois foi se ajeitando. Acho que até conseguiu lidar bem com o James Phillips. Conseguiu ajustar bem contra o que esse time estava querendo fazer. Mas mais uma vez. O jogo já está desgarrado. O Croco não precisa mais da mesma intensidade que colocou no começo do jogo. Então eu acho que esses são fatores que acabam pesando muito. Para a equipe do Spartans. Um primeiro tempo com quase 75 jardas em faltas também. Para a equipe de São Paulo. Então isso também pesa muito. O ataque chegou a estar na red zone. Foi voltando, 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 voltando. E saiu de zona de pontuação. Então mais uma vez. É um time extremamente talentoso. É um time extremamente capaz. É um time que conta com jogadores muito bons. Com jogadores históricos. Jogadores jovens. Jogadores físicos. Jogadores que estão em bom momento. Que já passaram por um bom momento. Só que toda essa galera junto ainda não conseguiu jogar bem quando importa. Entendeu? E vai ser muito importante a gente ver a continuidade. Porque vai encarar um Steamrollers. Que a gente imagina que o Spartans consiga ter uma vitória tão dominante como teve contra o HP. E depois tem o Brown Spiders. Que eu acho que é um time que tem uma defesa igualmente boa. E um ataque que igualmente não consegue ritmar. Então vai ser muito interessante. Porque a gente vai ter esses dois times brigando pela segunda posição. E é um jogo que vai ser interessante. Porque o intergrupo do Brown Spiders é o Rio Preto-Vilers. Então ele pode chegar para esse jogo do Spartans com uma campanha de 1-2. Precisando ganhar. Para ter um empate ali com o Spartans. E garantir uma segunda vaga. Então vai ser. Eu já estou mais pensando no Brown Spiders do que no Steamrollers. Porque se esse Spartans jogar o que geralmente joga. Vai ganhar do Steam. Já ganhou esse ano. E ganhou bem. Com tranquilidade. Se reforçou. Além do elenco da SPFL. Então é de se imaginar que consiga vencer. A grande questão é. Esse time demora para acordar nesses jogos mais importantes. Jogos maiores. Eu acho que é um time que ainda não entendeu que nesses jogos precisa. De alguma coisa diferente. Uma faísca diferente. O Branco acabou sendo o principal destaque. Correndo com a bola. Ele e o Shake dividem bem o backfield. São dois running backs para mim. De estilos diferentes. Que também conseguem se complementar. É o tipo de jogo que eu acho que o Branco. Vai aparecer mais mesmo. Porque é um cara que é mais ilusivo. Que tem uma saída. Não um four step. Mas que tem uma saída um pouco mais explosiva. Que a do Shake. Talvez perca na velocidade final hoje. O Shake é um cara mais físico mesmo. Que você quer que corra entre os gaps. É um cara que você vai tentar usar. Para um jogo mais físico. Ele também sendo usado horas ali como full back. Eu acho que é uma boa adição. Porque é um cara que vai conseguir bloquear. Porque é um cara que tem força de jogo para isso. No jogo aéreo. O Nolan apareceu em alguns momentos também. Eu até tinha confundido ali a camisa 10. Mas era ele. Ele e o Quavo. Com alguns bons e maus momentos. Um momento ali que a gente teve uma reclamação. Um às vezes não concordando com o que o time está fazendo. Ou pedindo um bloqueio aqui e ali. Acho que é normal. Quando a gente olha para o Nolan. Um cara que foi campeão consulado no ano passado. Foi campeão na Espanha. O cara vem numa sequência aí. De times que jogaram bem para brigar por título. Então ele também obviamente imagina que era a mesma coisa. Então é algo para a gente ficar de olho. E eu acho que desse jogo é isso. O Croco realmente não tem o que falar. Eu acho que é um ataque que está crescendo com o Phillips ainda. Eu acho que talvez a minha expectativa era um pouco maior. Do que ele está conseguindo fazer. Mas está conseguindo desenvolver o jogo aéreo. Está conseguindo ter mais conexões. O Fletcher está sendo usado só no ataque e nos special teams. Então é um cara que está podendo se dedicar a isso. E não como ele foi no Rocks. No arsenal onde ele dobrava. Então você pode de repente começar a explorar mais ele também. É um backfield extremamente talentoso. O Sanhar é um running back. Parece uma parede. E é muito difícil de parar. E é só ele teve um jogo melhor. Com o passar do jogo a gente já começou a ver o Spartans equilibrar na trincheira. Mas foi uma área que no começo. Quando pegou o começo do jogo. Se aproveitou muito de um Spartans que ainda não estava aquecido. E capitalizou numa boa vitória. A defesa também eu acho que não tem muito o que falar. Uma defesa que joga mais uma vez. É o que eu sempre falei. A minha grande questão era uma mão contra um time que não precisa ficar mandando blitz o tempo todo. Para gerar pressão. E uma secundária que se posiciona muito bem. Então acho que acabou sendo um jogo muito bom. Um jogo muito sólido. Tomou dois touchdowns no final também do jogo. Aí também já é uma questão de... Mais uma vez. O ritmo pode diminuir. O ataque adversário tem pressa. O Spartans também tem bons jogadores. Segundo touchdown foi do Lacra. Lacra que também está se mostrando uma ótima chegada para o Spartans. Dois jogos. Dois touchdowns. Um cara que joga com muita vontade. É um cara grande também para ser mais um cara ali para as bolas contestadas que esse time estava precisando junto com o Mega. E é isso. Eu acho que o Spartans segue na briga. O Croco praticamente confirma a liderança do grupo. Porque vai encarar um HP que eu acho difícil que perca. E mesmo que perca jogando no Intergrupos contra o Flamengo, vai ter um 3-1. E dentro do grupo vai ter o confronto direto tanto contra a Brown Spardas ou o Spartans, seja quem for o segundo colocado. Ou o HP. Se de repente o HP conseguir mudar muita coisa que a gente viu até agora. Bom, indo agora para a BFA. Tivemos dois jogos da BFA nesse último final de semana. Tivemos a... Vamos começar pela vitória do Galo Futebol Americano por 23 a 0 contra o Manaus. Jogo que muita gente estava na expectativa. É um jogo que não valia nada para o Manaus. O que mais para o Galo valia, valia na classificação do Sudeste. Para o Manaus não vale nada. O Manaus vai jogar duas vezes contra o Remo. Para ficar com o título do Norte. São as duas equipas que estão jogando no Norte. E assim... Foi uma vitória brilhante do Galo? Não. Foi um super jogo do Galo? Não. Mas talvez isso seja porque a gente espera que o Galo seja muito dominante. Porque a gente viu isso nos últimos dois anos. Mas um Galo não tão dominante... Vou até refazer. O Galo não dominante ainda é um dos melhores times do Brasil. Então assim... Eu sei que muita gente tem bronca com o Galo por ter jogado dois nacionais dois anos. Muita gente torcia para o time não ganhar nada nos dois anos. Mas assim... O pior Galo que a gente está vendo nos últimos anos ainda é melhor que muitos times do FABR. Então assim... É difícil você não elogiar esse time também. Porque mesmo não jogando bem, o time está ganhando. Mesmo não jogando bem, ganhou do Vasco. Mesmo não jogando bem, ganhou do Mineiro. Mesmo não jogando bem, foi até Manaus e ganhou de um bom Manaus. A gente olha esse elenco do Manaus. Também é um elenco extremamente recheado de caras veteranos, jogadores estrangeiros. E o time conseguiu deixar o Manaus zerado. A primeira campanha do Manaus, o time chegou perto da Red Zone e conseguiu fechar. Depois não deu muito mais espaço para o Manaus. E quando o Manaus ameaçava chegar e não dava tiros no próprio pé, a defesa do Galo se sobrepôs no jogo. Então assim... A gente também tem que reconhecer que o pior Galo nos últimos três anos ainda é um time que vai brigar pelo título da BFA. Isso é um fato também. Desse jogo, alguns pontos interessantes para a gente falar. O Galo não tem mais o Terry Hunter. O running back foi embora. Informação que eu recebi do pessoal do Galo. É que não foi nada com o time. Foram questões pessoais dele que ele acabou precisando voltar para os Estados Unidos e tinha que resolver algumas coisas. Mas não foi uma questão dentro ou fora de campo dele com o Galo. Foi uma questão pessoal do jogador. E falando do jogo... E a gente imagina que talvez o Galo traga mais alguém. Não é um time que geralmente joga com um americano só. Mas falando do jogo... Eu acho que a gente viu uma linha ofensiva do Galo conseguindo jogar melhor. O Marquinhos conseguindo ter um jogo um pouco melhor também correndo com a bola. O Miguel também ali algumas vezes como running back. No final também com pacotes ali com quarterback run. Mas o Eric conseguiu jogar um pouco melhor. O jogo aéreo. Eu acho que... Por não ter uma linha ofensiva que talvez dê tanto tempo para o Caravita. O ideal é investir nesse jogo mais curto que a equipe tentou fazer. Claro, acho que quando você tem Vilaça. Você vai conseguir apostar em profundidade com ele. É um cara muito alto. Não só para a Red Zone. Mas é um cara que vai brigar. Mas você tem o Holden. Você tem o Martins. Você tem o... Pratos. 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 Eu não lembro agora. Mas você tem ali talento para você trabalhar no jogo curto. E esses caras vão produzir muito também. Acho que o Caravita também ainda não teve um baita jogo. Mas eu acho que é normal. Ainda é natural. Mais uma vez. É um time diferente do ano passado. Principalmente com a linha ofensiva. Então quando você tinha um time que sempre conseguia garantir com a trincheira. Sempre obrigava as defesas a jogar com a caixa cheia. Isso muda também para o quarterback. Então acho que é um processo de adaptação e de provação para o próprio Caravita. Que voltou para o Galo para jogar essa BFA. Eu acho que é isso. A defesa conseguiu jogar muito bem. Conseguiu forçar turnovers. Acho que foram dois ou três no jogo. Teve interceptação do Ryan. Teve um bad snap que o McCary. Não lembro agora o nome do americano da defesa que conseguiu recuperar a bola. Teve um fumble forçado e recuperado também pelo americano se eu não me engano. E foi um time que deixou o Manaus zerado. O Manaus que apostou naquilo que eu imaginava. Malik Brown e Canuto se revezando. A interceptação do Malik Brown inclusive veio numa jogada ali que o Canuto faz uma entrega para ele. Ele tenta soltar um passe. Sai um passe ruim para o meio do campo e o Ryan fica com a bola. O Malik Brown foi quem sofreu o fumble também numa jogada de passe. Ele recebeu o passe e acabou sofrendo o fumble. Então um jogo não tão bom assim para ele. Mas um jogador que em vários momentos mostrou o atletismo. Mostrou a capacidade de estender jogadas que a gente viu na primeira partida. E que a gente provavelmente vai continuar vendo na BFA. O Pilg também com um jogo que não apareceu tanto. Mas a defesa jogou bem. Eu acho que quando a gente olha para o placar. O 23 a 0. O último TD foi mais no finalzinho do jogo. Quando o Galo também já estava rodando com reservas. Mas assim foi um jogo bom dessa defesa. A defesa manteve o time no jogo o máximo que pôde. Mas o ataque tem alguns problemas. Como eu falei, os dois quarterbacks não jogaram bem. O jogo corrido não funcionou. O L com o jogo bem abaixo para tentar correr com a bola. E isso acabou atrapalhando. Fora que tiveram bad snaps em momentos ruins. Que mataram algumas chances do Manaus. Então essa é uma questão para o time do Manaus. Quer jogar contra os grandes? Quer ganhar dos grandes? Você tem que fazer as coisas pequenas direito primeiro. Então em um jogo, por exemplo, contra o Tubarão Encerrado. Ou num jogo contra o Remo Lions. Isso pode não afetar o resultado das coisas. Mas contra um Galo vai afetar. Contra um Hornets ano passado afetou. Vai afetar quando você jogar de repente contra quem ganhar no Centro-Oeste. Então são coisinhas que esse time do Manaus tem que resolver. Coisas pequenas para que resultados grandes possam aparecer. Mas foi um jogo bom também da defesa, eu acho. Acho que se o ataque tivesse entregado um pouquinho mais. Esse time poderia ter brigado melhor pelo jogo. Para fechar, tivemos o jogo entre o Sergipe Redentores e João Pessoa Espectros. 20 a 18 para a equipe de João Pessoa. Primeira vitória da equipe na temporada. Redentores agora tem sua primeira derrota. 2 a 1. As duas equipes voltam a campo nesse final de semana. O jogo era para ter sido na outra semana. Foi adiado para domingo. E as equipes concordaram que teriam que jogar de novo. As duas equipes vão jogar em casa, inclusive. O Redentores recebe a Cavalaria. O Espectros vai receber o Fortaleza Tritões. Vou falar desses jogos, obviamente, depois. Mas falando desse duelo. Foi uma vitória crucial para a equipe de João Pessoa. Para a sua torcida. Para um time que, mais uma vez, não fez um jogo espetacular. Mas conseguiu fazer valer a sua experiência de jogo. A sua maturidade dentro de jogo. Um jogo terrestre melhor em alguns momentos. Com o Jonathan Carvalho. Que conseguiu produzir ali em alguns momentos. Ora, ele não dava tempo. O Pita com um jogo melhor. Dois passes para touchdowns. Dois passes para touchdowns na mão do Lucena também. Outro cara que foi o veterano que deu esse passo para frente. E falou, vamos ganhar esse jogo. Teve dois TDs muito importantes para garantir essa vitória. E a defesa teve um jogo extremamente dominante. Eu acho que se a gente tira a primeira campanha do jogo. E a campanha final. Foi um baita jogo dessa defesa. Foi um baita jogo dessa defesa. Se ajustou o que o Redentores tentou fazer. Não deu espaços. Conseguiu anular muito bem. Mas é um time que, quando comete alguns erros. São erros que punem muito. A defesa, por exemplo, no lance do primeiro touchdown. Foi um erro de leitura de um jogador da secundária. Que estava sem cobertura. O West conseguiu uma boa conexão. A primeira jogada do segundo tempo. O retorno para touchdown da equipe do CGP Redentores. Também. Uma baita jogada. E no final do jogo. Na equipe. E assim. Eu não quero tirar a meta da defesa do ataque do Redentores também. Que foi um ataque que sofreu para encaixar durante o jogo. Que sofreu para ter um ritmo melhor. No final conseguiu achar ali a sua forma de pontuar. Pontuou num TD corrido do Ash. Na conversão de dois pontos. Teve um bad snap. E. Duas coisas que eu quero falar desse jogo. Algumas pessoas me falaram sobre arbitragem. Sobre um lance específico. Foi numa quarta descida lá. Que acabou dando um first down para o Spectrum. E na sequência veio a campanha do touchdown. Gente. Mais uma vez. Eu acho que existem arbitragens boas, ruins. Árbitros erram durante o jogo. E não erram especificamente ou intencionalmente para uma das equipes. Só que. Não dá para você virar para mim e falar assim. Nós perdemos por um erro de arbitragem. Quando nas três tentativas de conversão. Pós-Tetdown Redentores teve bad snaps. Entendeu? Então assim. Você perdeu a chance em seis pontos por bad snaps. E tem uma coisa muito importante. Que eu acho que fala muito sobre o Ash. Como quarterback. Como líder desse elenco. Que é o seguinte. O time perde num bad snap. A transmissão mostra o center ali. Ajoelhado. Posse lamentando. E ele vem. Levanta. Vai com o cara. Para a sideline. Vai conversando e tudo mais. Pôr nelas. Isso é o papel. É o mínimo. Galera. No futebol americano e brasileiro. O que a gente já viu de quarterback. Seja brasileiro ou americano. O que foi. Virar as costas. Apontar. Falar um bolão e tudo mais. É muito maior do que esse lance do Ash que a gente viu. Então assim. Isso exime o erro do center? Não. Eu joguei de center. Eu também tive bad snaps. Que custaram. Campanhas. Que deram touchdowns para o adversário. Mas assim. É muito importante que o time também esteja junto nessa hora. Pô. Esse time vai jogar contra a cavalaria. Quem vencer tem o mando no wild card. Então é uma coisa para se trabalhar na cabeça dos jogadores. Ele tem uma semana para corrigir isso. Para o time estar junto. E melhorar. Agora imagina. Se você perde esse jogo. Vai para a sideline. Está todo mundo apontando o dedo para você. Ou o seu quarterback já não confia mais em você. Então eu acho que essa atitude do Ash. Pequena. Ela pode fazer uma diferença mais para frente. Até para esse time se corrigir dessa forma. Então assim. Eu acho que o Redentores está tendo uma temporada melhor que a do ano passado. Sim. Ainda é um time que eu acho que falta em alguns aspectos. Sim. Assim. Nas trincheiras o time sofreu. Como eu imaginava que poderia sofrer. Perdeu alguns técnicos em campo aberto. Que acabaram atrapalhando. Tem a questão de faltas. Que aí você pode discutir se aconteceram ou não. Mas teve um número elevado de faltas. Então isso tudo pesa. Numa derrota tão pequena. Contra um time. Que talvez não. Que está na pior temporada da sua história da BFA. Que é o João Pessoa Espectros. Que ele não vai cometer alguns erros. Que ele vai capitalizar. Que ele vai achitar um extra-fonte certo. Que ele vai conseguir uma conversão. Que vai confiar na sua trincheira para ganhar o jogo. E na defesa também. Que foi extremamente física e extremamente forte durante toda a partida. Então assim. Mais uma vez. Se existia um ano que o Redentores podia sonhar. Era esse. E passou muito perto de ganhar. De um João Pessoa Espectros. Que consegue sua primeira vitória. Carimba sua vaga nos playoffs. E que vai jogar em casa no Wild Card. Mesmo que perca para o Fortaleza Tritões. O Espectros vai pegar o vencedor de Wolves e Mossoró em casa. Por conta da força de tabela. Informação pessoal da BFA. Já me adiantou. E Cavalaria e Redentores farão. O outro Wild Card. O jogo será na casa de quem vencer. O duelo desse domingo. Então só o que está em aberto. É onde será Cavalaria e Redentores. E quem encara o João Pessoa Espectros. Mas é isso meu povo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Se você não está inscrito. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Seu comentário. Compartilha esse conteúdo. Para que ele chegue até mais pessoas. Porque isso me ajuda para caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais. Links todos aqui na descrição. Para você conferir. E para você garantir conteúdos antecipados como esse. É muito simples. Corre lá para o Apoia-se. Ou no Clube de Membros aqui do YouTube. R$5,00 por mês. Você garante conteúdos antecipados toda semana. Beleza? Tamo junto. E até a próxima.